Mano, tu tá ligado àquele filme do ratinho, que ele entra num restaurante, ele começa a fazer um monte de prato irado? Pô, eu queria saber o nome dele, mas eu não me lembro agora. Pô, essa daí é muito fácil, é Ratatouille, cara. Um filme muito bom, inclusive, que conta a história de um ratinho que invade um restaurante e ajuda um humano a fazer um prato em cima. Não, não, não é esse. É o que eu tenho rato chamado Marcelo, que além de ser o melhor cozinheiro do Rio de Janeiro, também invade casas de humanos. É esse que eu quero, cara, é esse. Depois que eu assisti carrinhos, muita gente me pediu pra assistir os outros filmes do vídeo da Videobrinquedo. Fico muito feliz, porque assim eu ganhei. E Ratatouille vai ser a nossa próxima vítima, porque eu, pra quem não sabe, nas lives sou um rato. Eu gosto muito de ratos. Muito mesmo. É um vídeo tão fofinho, bonitinho, por que não gostar, né? Não é mesmo? Então vou assistir o filme, vai que é bom. Ai, pelo amor de Deus. Um misão grande, longo, de 40 minutos. Tá preparado pra ver essa maravilha? Mas nem um pouco. Uma coisa que é um fato é que esse filme do Ratatouille é muito melhor que Carrinhos. E eu não duvido nada que ele seja melhor que o inomeável filme amaldiçoado do filme da Creepfasta. Ai, me dá medo. Eu confesso que eu não pesquisei muito pra achar esse filme em alta qualidade. Então eu peguei o primeiro que eu vi e o primeiro que eu vi tava assim. Nossa, essa abertura tá me lembrando Wallace Gromit. Nossa, acabou, Cartman. Olha esse texto. Não dá nem pra ler, velho. Eu acho que não dá pra enxergar nada. Mas graças a Deus o meu dão mandou o vídeo certo, né? Contando um pouquinho mais qualidade. O filme começa com um narrador falando que um restaurante do Ratatouille estava conquistando os ratos do Rio de Janeiro. Já começa bom, já. O Ratatouille anda lá, pá! É? Você não viu o sinopso do filme? Ratatouille. O bistro preferido pelos ratos refinados. Quem somia? Quem ali? Todos esses 46 segundos de filme já tá muito melhor que Carrilhos. Pra caralho, Carrilhos. E essas rataiadas que estavam presentes no Ratatouille ficam elogiando o prato do Marcelão. Falando que viajaram de longe só pra comer lá. E, mano, eu discordo, tá? Olha que coisa ridícula. Um cacete de motivo, todos os ratos possuíam o nome composto. Todos os ratos não sabiam calar a boca também. E aí, alguns ratos falavam mais baixo que outros. Sim, minha querida. Claro, com toda certeza. Mas agora... Uma voz é mais alta que a outra. A única coisa boa dessa cena é que o combo, ele aparece. Só que não como combo. E a tumblagem dele dessa vez tá meio sem vontade. Tá meio ruim. E eu queria que fosse só a dele, viu? Porque olha essa velha filha da puta. Nenhum. Nós temos certeza de que estará uma delícia. Que isso? Hum, está divino, não é, Carlos Roberto? Sim, sim, Carlos Roberto. O rato tem nome com o esposo. É uma ótima escone, sim. O magrão sentado lá atrás, tudo torto. Eu, eu acho que, eu vou pedir, eu vou pedir outra coisa. Esse prato aqui. Essa torta de larvas ao molho de aspargos refogados. Muito bem, sim. Hum, 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 hum. Não escreveu as falas dele, eu acho. O que tem demais, meninas. Gorgonzola é um queijo delicioso. Cara, depois de muito tempo, a coitadinha anotando o pedido dos outros e... Ela vai pra cozinha, de um jeito bem sensual. E ela só tá sendo... Eita, porra. Argumentou, argumentou. Que não fique com mais uma hora, não é um engenheiro, gente? Esta é a faceta do diabo. Se você o vê-lo, corra. Estamos apresentados ao cozinheiro mais pica da Lapa, que é o Marcelão, o Marcelão Cozinheiro. O cara é pica demais, cara. Ele tá vendo como ele mexe esse caldeirão aí, repetindo, vê? Isso é foda. Tá vendo também como a mão dele clipa no pau? É foda. E no meio dessa conversa entre os dois, não acrescenta embosta nenhuma. Mas aí que tá, chega um ratão diferente. O rato verde, que tem a pior dublagem do mundo e fala muito rápido. Ei, pessoal, o cliente da Mesa 4 pediu para mudar o pedido de novo. Ele quer uma... Deixa eu me adivinhar. O cara falou seis linhas em três segundos. Ele vem e fala que o Otávio, que é aquele rato garçom que fala... Ele tava atendendo a Mesa dos Grão Finos, que é pra dar prioridade àquilo, porque os caras é os críticos, os caras é foda. Qual seria o diálogo de gente foda? Seria a coisa mais chata possível, né? É muito bem representado esses ratos aí. É pra eles serem os críticos, os caras que sabem muito, e eles são insuportáveis, igual todos os críticos. O Carlos Roberto tem um gosto apuradíssimo, apesar de ter confundido os molhos, não é? Ah, mano, nossa, tá me dando ódio esses ratos conversando. Não foi uma confusão, meninos, confundem-se. Caralho, não falou nada com nada. Ai, tá gostei. Mas tem várias cenas também dos outros figurantes, né? Falando coisas maravilhosas, fazendo coisas maravilhosas também. Por exemplo, a criança que tem a dublagem. Ah, tem a dublagem. Queixo menino. É, pai, eu adoro cheddar. Isso, isso não é queijo. Isso é plástico. Querido, tudo bem, mamãe. É, pai, eu adoro queijo. Eu também adoro plástico. Então, depois dos críticos comerem a comida, começa a encher o saco do Otávio pra falar, pra dar parabéns pro chefe, porque a comida tava deliciosa. E eles, na verdade, eles querem falar com o chefe. Chama o chefe aqui, que eu quero falar com ele. Bom, isso não é a primeira vez. Na verdade, tá um loop muito longo do povo comendo, elogiando a comida e querendo falar com o chefe. Ficou muito tempo nisso, é sério. Muito tempo. Deixa eu me falar com o chefe. Tá num loop de um pessoal come, elogia, quer falar com o chefe. Come, elogia, quer falar com o chefe. Eu sei lá quanto tempo. Eita, porra. Olha como ela vem. Olha como ela vem. Ai. Porém, esse loop é quebrado pra outro loop, que é perguntar pro Otavião qual que é o segredo do Marcelão. Ele não sabe, ele não sei. É segredo, não é como saber segredo. Se eu não souber, não é mais segredo. Então, eles falam pra chamar o Marcelão que eles querem saber o segredo da comida. Assim, eu não sei se você percebeu, mas esses ratos aí são tudo farsantes. Eles só querem saber a receita pra copiar e fazer no restaurante deles. Desculpe estragar esse plot genial. Qual é o segredo do sabor desses pratos? Você se pergunta o que isso tem a ver com o Ratatouille, e a resposta é... Ratos. Tem ratos. Só que o Marcelão, ele não é otário, ele não vai falar com a engrandinha de secreto. Na verdade, ele só escreve o nome dele, ó. Marcelo. Com a engrandinha de secreto. Marcelo. Muito, com muito... Muito... Porra. Com muito, muito, muito... Fala, infeliz. Fala, louco. Para autógrafos, meu rapaz. Somos seus fãs. Poderia nos dar um autógrafo? Isso, isso. Exatamente. E após tudo isso, o Ratatouille, ele fecha as portas para poder organizar a cozinha para o próximo dia. E assim, agora o filme muda. Se antes era uma merda sobre cozinha, agora... Agora é uma merda sobre assalto, sobre... Sobre Splinter Cell, espião, invadir casa. Tem uma cena incrivelmente longa dos três se preparando para poder invadir a casa dos humanos. Para catar ingrediente fresco, porque o segredo do Ratatouille que faz sucesso é ingredientes frescos catados na hora, né? Não é coisa de lixo, que é igual os outros restaurantes, porque afinal são ratos. Vem, Greg, tá na hora. Oxi! Eita porra! Que isso? Nossa, nem a te... Oi! Sutei, desce aí! Barulhinho. Tá muito... Andadinho. A sombra! Bota ali, bota ali, bota ali! A sombra é dele! E aqueles ratos que estavam se fingindo de crítico, na verdade, eles não são críticos, eles são donos de outros restaurantes e eles fingiram até que tinha cabelo. Igual certas pessoas que estão vendo o vídeo aí. E nem adianta usar boné, peruca ou franja, porque no final do dia o espelho vai mostrar essas viaduplas que tu tem na tela. A falta de cabelo pode acabar com a autoestima de alguns homens e é pensando nisso que a manual existe. Calvície é um evento canônico na vida de todo homem, mais especificamente, 42 milhões de homens. São calvos, e isso é normal. Calvo tem o seu charme, vocês têm que entender isso. Mas se por acaso você está se incomodando com o seu calvão de cria, a manual pode te ajudar com tratamentos que costumam ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso, conforme a prescrição. Cada caso é um caso, e isso pode variar em torno dessa média. Essas fotos que estão na tela são alguns antes e depois de alguns clientes da manual. E não se preocupe se você já está muito calvo, a manual tem um tratamento personalizado e prescrito por médicos profissionais. E independente do seu nível de calvície, seja avançado ou inicial, eles vão te passar o tratamento que mais se encaixa para você. E tudo isso com acompanhamento clínico ilimitado, sem custo extra, crédito grátis e entrega discreta. E o melhor de tudo, você faz tudo isso no conforto da sua casa. Para te ajudar nessa, eu vou deixar o meu cupom COJ40, onde você vai ter 40% de desconto, válido no primeiro pedido, e é por tempo ilimitado, tá? Então corre. O link do site vai estar na descrição, junto com o cupom, e é isso. Vamos continuar com o Marcelão, que já estou com saudade. Eles até concordam, só que a menininha do caderninho que escreveu o Marcelo, ela esqueceu lá dentro do restaurante. Então ela volta para catar. E ela aproveita para dar uma xeretada na cozinha do Marcelão, para ver se tem alguma coisa interessante, e acaba sem querer, achando a passagem secreta e indo na velocidade do passivo. Olha que vagabundo, olha que miserável. Enquanto isso, os três miseráveis estão lá na cozinha fazendo a sua missão impossível. Vamos ressaltar o que eles têm? Gancho de invadir coisa de profissional de Batman. Visão ultra vermelha para enxergar no escuro, mas que a cozinha esteja claramente não está escuro. Mas não é só por causa disso, o visor dele enxerga comidas frescas. Então ajudou ele a avistar um murangão, um delicioso murangão. Em tese, não é para dar errado, né? Porque eles têm um monte de capetrechos irados para salvar o dia. Só que adivinha. Deu errado que o Marcelão estava voltando do seu rapel, o burro do Greg, sim, o nome do cara é Greg. Ele aperta o botão para ligar o ventilador e acaba girando o Marcelo, e ele tenta ajudar o Marcelo e adivinha, ele fica girando também. Eu acho que é a cena mais torturante do filme inteiro, porque o Beat Hate fica uma bosta, não dá para você enxergar nada. E a desgraçada da menininha, ela fica falando... Hã? O quê? Botão? Era só apagar o bagulho. Nossa, o Beat Hate. Como você ligou isso? O Beat Hate. O quê? Aparece aquele botão. Oh, meu Deus. Está ficando pior. Não, não vai pegar. Não vai perder o botão. Está derretendo. O quê? Ah, meu Deus. O que é o seu filho do meu Deus? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ela finalmente entende que era para apertar a porra do botão, só que assim, eles estavam sendo observados pela menininha que invadiu a área deles. Aí ela vê, ela vai embora, mandando passinho, na velocidade. Que isso? Ah. E com o morango catado, eles voltam para o ratatongue, tem um diálogo bem merda, falando que vai fazer muitos pratos. E uma pergunta surge. Será que o Otávio lembrou de fechar a porta? Aí corta para o Otávio. É a mesma piada do botão, tá ligado? É ficar repetindo, fingindo que é um idiota, que é um otário, por muito tempo. Muito mesmo. E no final, ele esquece de fechar a porta e sai andando para cima, alemoleio. Aí. Aí, aí. E a moça que viu tudo o que está acontecendo, vai lá falar para os seus outros amigos, falar o que está acontecendo, e eles pensam em um plano para acabar com a fonte de alimentos frescos do ratatongue. Parecia filme do Paul Sussbaum. Ah, tá. Então agora... Então os miseráveis têm a ideia de entrar no restaurante enquanto ele está aberto, para poder atazanar toda a clientela ali e obrigar os donos a colocar a toeira na cozinha. Porque assim, quando os três patetas for lá roubar o alimento fresco, eles morrerem. Essa é a estratégia deles. E bom, agora vem uma cena muito bem feita deles assustando os clientes. E nossa, hein? Caralho. Eu vou deixar ela inteira para vocês sentirem a tortura que eu assisti assistindo. Nossa, o que é isso? Ué? O que? Não faz isso, não faz isso. Pare de fazer isso. Cara, eles vão dançar para os humanos, para os humanos correr. Bom, como diziam já o ditado... Isso aqui não é um jogo do Corinthians, vai ter que torturar vocês por muito tempo. Então esses um minuto inteiros de nada, eu vou cortar e eu vou dar um resumo. Eles assustaram a clientela e o patrão ficou puto e colocou a toeira na cozinha. Isso mesmo. Em um minuto inteiro, me contou só isso. No dia seguinte, o Marcelão fala que acabou os ingredientes foda e só dá para fazer prato com morango, né? Que foi o que eles cataram. Mas o que mais me chamou a atenção é o poder do Marcelo de ter duas sombras. Por que tem uma sombra aqui, uma sombra aqui, Celeste aqui? Guarda essa informação da sombra, porque mais para frente vai ter um plot twist. Como acabou os ingredientes frescos, eles precisam ir lá na cozinha e catar mais. Então já sabe, né? Eles vão até a cozinha e vê aquela penca de queijo no chão e falam, porra, queijinho, vou me esbaldar, vou me esbaldar. Não, Marcelo, não. Marcelo é uma armadilha, Marcelo. Marcelão, cuidado, Marcelão. O que foi isso, Marcelo? Me era uma armadilha. Que esquisito. Nunca vimos armadilhas. Me era uma armadilha. Especiona, especiona. Hum. Olha como ele especiona. Ah, ah. Não. Depois dessa inspeção bem precisa. Você consegue avistar um chocolate que estava moscando fora da geladeira no Rio de Janeiro. Como que esse chocolate não virou uma poça? Eu não sei. Não estamos mais. Tá fazendo força. Hum. Isso. Tudo tão devagar. Nossa, que ódio, cara. Olha, tudo devagar. Vai tentar de novo. Tenta de novo. Marcelo, desiste, velho. E você acha que as ratoeiras são o maior inimigo do ratão? Nem um pouco, cara. Tem essa desgraça mitológica, esse pedaço de deus mesopotâmico. Que coisa ridícula. Acontece uma perseguição bem emocionante. Mas no final de tudo, o ratão Marcelão é obrigado a largar o chocolate. E acaba matando o gato. E ele foi embora de mão vazia. Mas matou o gato, pelo menos. E no dia seguinte, como não tem mais ingredientes frescos para fazer uma comida decente, todos os clientes do ratatongue começam a reclamar. E os rivais, além de gostar muito que o ratatongue pode falir, eles também começam a tramar um jeito de roubar os ingredientes frescos. Porque com certeza o Marcelão ia tentar assaltar a casa dos humanos novamente. Eles começam a discutir para ver como que eles vão lá na surdina e roubar o que eles iam arrombar. E assim, se acabou os ingredientes frescos, você tem que catar mais, né? Então já sabe. Ah não, 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 não. O Otávio fazendo seu papel de não trancar a porta, deixando todo mundo entrar e ver o que os caras estão fazendo. Trancou a porta, Otávio, velho. Oxê. Ué? Um frame só, né? Agora é a pior parte do filme, ou a melhor, depende do quão masoquista. O Marcelão desce primeiro para chamar a atenção do gato mais feio do mundo. Assim, dando espaço para os dois patetas subirem em cima da mesa e catar um pedaço de queijo que estava moscando ali. Moscou, os homens cataram, pai. Cataram, entre aspas, né? Porque dá para ver claramente que ele está pegando o mesmo queijo. Gatinho! Gatinho! Gatinho, gatinho! Vem aqui, gatinho! Não chama ele, por favor. Ele me dá a pesadinha. O meu nome é Marcel Toing. Muito prazer em conhecê-lo. E o senhor é? Ele é o pão. Enquanto o Marcelão fugia do gato mais feio do mundo, os inimigos deles aparecem querendo roubar o queijo que eles estavam roubando. E aí, agora acontece o diálogo muito merda, tá ligado? Mas o diálogo merda demora muito para acontecer isso. Mas no final, o Marcelo doma o gato e faz o gato atacar os outros ratos. Que mata eles. Você entendeu o que isso é? Agora que a bagaça está no bolso, os inimigos estão mortos. Eles voltam para casa e assim, o Marcelão revela que o gato tem nome. E é nome composto. Não, o nome dele é Paulo Eduardo. Ah, cara. Não, não. O nome dele é Paulo Eduardo. Não, não, não é. Não é. Eles aproveitam e já está tudo pronto para abrir o restaurante. E já abre ali mesmo. Inclusive, convida o Paulo Eduardo para comer no restaurante dele. E tudo acaba bem. Sabe o que também acabou? A sombra dele, que antes tinha duas e agora não tem nada. Como que os caras tiraram uma sombra? Faz a sua nota final, Flop. Vamos lá. Usa todo o seu crítico interior para dar uma nota. Vamos lá. Mano. Nossa, que filme ruim. Sabendo que esse filme é da Videobrinquedo, não dá para esperar muita coisa. Então você já assiste qualquer filme deles achando que vai ser uma merda. Só que esse filme em específico, ele é bem tosco. Ele é bem idiota. As escolhas de animação com certeza não foram as melhores. Não só de animação, né? Nossa, se fosse só as animações com a sua merda. Caralho, mas o que é isso aqui? O gato cururu. Gato cururu. Eles simplesmente modelaram um gato que tomou a paulada e acharam que isso estava ok, né? Parece um alien no Ben 10. Coisa feia. Parece uma ofensa. Parece uma fome. Isso aqui é uma persuminação da fome. Isso aqui é coisa ruim. Isso aqui é terra. Mas na métrica Videobrinquedo, né? Assim, ele é completamente superior a Carrinhos. Ele é muito divertido. Ele é muito engraçado. Coisa que o Carrinhos não é. Carrinhos não é divertido. Não é engraçado. É só ruim. E é isso aí. Alguma pessoa no chat deu a ideia de fazer uma tier list de todos os filmes da Videobrinquedo. O Atatungue, ele está no topo da lista. Por enquanto, ele está sendo o melhor filme da Videobrinquedo. Eu diria até que é melhor que o Atatungue, mas às vezes eu me engano. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aí embaixo. Compartilha com seus amigos aí. E dá o like que me ajuda muito. Assim, eu estou tentando manter uma frequência, mas é impossível tomando copyright a cara segura. Então, por favor, vire membro. Porque aí você vai ter, primeiramente, acesso aos vídeos. Primeiro que todo mundo. E melhor ainda, você vai ter a primeira versão do vídeo. Ou seja, você vai ver coisas que o povo do público não vai ver quando ele sair, entendeu? Olha só. Não é muito, mas me ajuda, pelo menos. Escreve os meus outros canais. O Code 2 e o Code Filmes. O Esquecível e Inomeável. Uma hora eu boto alguma coisa lá. E o meu Twitch também vai estar aí na tela. Twitch.com.br Lá eu faço bastante live de Minecraft, jogando outros jogos. Lá é outra fita, né? Tem que avisar sempre. Lá é outra fita. Lá não tem nada a ver com o canal. Eu assisto filme de vez em quando. Então, não vai lá pedir filme, porque isso é muito chato. E sim, lá a comunidade é diferente aqui do YouTube, beleza? Se você quiser fazer parte da minha comunidade em geral, me segue na Twitch e assiste, que eu sou engraçado lá também. Eu sou o palhaço, eu sou o palhaço. Esse pessoal é o meu outro mundo. É o Ratão, é o Bola Bola. É o Ratão, é o Bola Bola. Então, toma, toma, toma a sua gostosa.